Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente É falando sobre como transmitir a tela do seu Samsung smartphone, seu celular S10 Plus ou qualquer Samsung acima do S8, por exemplo, que utiliza o Samsung Flow Transmitir com áudio, com som, porque eu tentei vários aplicativos como principalmente o Apower Mirror que não deu certo E também o transmitir ou duplicar tela aqui pelo Windows, só que o meu computador não pega, não tem essa questão aqui Infelizmente não tem, porque muita gente usa o transmitir tela ou conectar uma tela sem fio Só que o meu sistema aqui, ele não é um notebook, então ele não está na mesma rede Wi-Fi Aí acaba que não funciona, sabe, infelizmente Aí o que eu acabei fazendo? Eu entrei, você precisa criar um e-mail e você precisará ter um e-mail Da Microsoft para poder colocar quando for solicitado pelo Samsung Flow Você entra nele, baixando ele pelo, aqui ó, o conectar, esse conectar dispositivos aqui ó Que é o tal do Miracast, só funciona se você tiver um adaptador USB Wi-Fi Caso contrário, você tem que baixar aí o Samsung Flow para o Windows e o aplicativo do Samsung Flow também no seu smartphone Porque eu tenho a Power Mirror, mas não funciona O que acontece? Você tem dois métodos para você conectar o seu aparelho no Samsung Workflow Ou você conecta para Wi-Fi, ou por Bluetooth, ou por cabo USB Ele explica aqui assim, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou conectar o meu, já está por USB ou por Wi-Fi Meio que tanto faz, tá? Eu testei os dois tipos de conexão, tanto pelo USB quanto pelo Wi-Fi A qualidade deu a mesma, né? Já existe o aparelho que eu vou virar para existente Eu não sei porque que quando faz assim, ele já não conecta de primeiro Porque deveria conectar Então assim, vou tentar fazer um teste um pouco diferente Vamos ver se vai dar certo aqui Acho que não vai dar certo, mas vamos lá Porque sempre que eu tento clicar aqui, ele fica procurando, certo? Aí eu tenho que vir aqui, clicar Daí, deseja cadastrar o aparelho? Já existe Daí que não, não quero cadastrar o novo Eu quero conectar nesse meu que eu já tenho Porque eu abro aqui o próprio aplicativo Só que infelizmente ele fica, tipo, desconectado e ele não funciona É muito estranho ele tentar conectar E simplesmente não vai Pelo menos eu acho isso, entende? Aí o que acontece? Eu tenho que vir aqui Clicar aqui Clicar em sim E sempre fazer essa questão Daí dar um ok Confirmar a chave aqui também Clicar aqui embaixo Aqui, ó Tem uma opção Aqui, ó Ok Clicar também Concluído e concluído no celular A partir desse momento Você pode clicar aqui, ó Nessa opção Smart View Que ele já vai começar a abrir aqui, ó Smart View Samsung Flow E no teu celular vai dar uma mensagem Se você deseja iniciar agora a tela Ele vai iniciar e você desliza a tela Pra letrear pra poder utilizar Vocês já podem ver aí, ó Já é a tela do meu celular E aqui vocês já vão estar vendo Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí também, ó Que o Workflow está aqui E eu posso colocar ele no Empire Puzzle aqui Que eu já tenho configurado no meu BDF Se tudo certinho Eu vou aumentar meu áudio aqui E vocês já devem estar escutando Claro que tá baixo Porque eu não jogo alto, né? E agora vocês estão escutando o áudio E ele é transmitido Então é bem simples Todo e qualquer jogo Eu deixo configurado Pra sair menos Pra as pessoas Deixar só o fundo, né? Do que eu escuto Porque geralmente eu coloco uma música Do... Eu coloco uma música A parte Então eu geralmente não uso Os tiros Ou Essas questões aí do áudio Do próprio sistema Mas eu vou aumentar um pouco Só pra deixar bem claro Pra vocês escutarem Pra mim tá bem alto Aqui no... No headset, tá? Mas pra vocês aí Deve tá bem de boa Eu vou enfrentar esse cara aqui Não sei se eu vou ganhar Mas a princípio é isso É bem tranquilo A qualidade da imagem É menor aqui Que fazer pelo BlueStack Ou pelo Nox É, é menor sim Tá? Eu não vou mentir pra vocês É... O som pra mim aqui No headset Fica muito alto Então eu tenho que dar uma diminuída Mas pra vocês Já tá com filtro Então eu vou dar até uma diminuída aqui Que eu acho que não precisa De tudo isso de áudio Acho que até na metade aqui Fica bom Pra vocês E pra mim aqui Né? Mas tem gente que gosta De transmitir o áudio Então eu geralmente Coloco uma música de fundo Tudo é melhor pra pessoal Escutar minha voz Não fica sobreposto Nem nada Tá? Então a princípio seria isso É bem tranquilo A única dificuldade Que eu tenho aqui É encaixar nesse começo ali Onde você abre o... O... O Samsung Flow Pelo aplicativo E você... É... Simplesmente fecha E se eu minimizo o jogo aqui Ó Não dá pra escutar Entendeu? Esse daqui não fica tocando Mas geralmente tem alguns Que o jogo fica tocando também Tá? Aqui tá conectado Se eu quiser Ó Eu puxo aqui Ó Smart View em execução Esse View aqui Ele não funciona Ele fica aqui ó Conectando Conectando E não acha A Samsung Pelo que eu percebi Eles não tem mais O aplicativo Smart View Vai ser descontinuado Eu não sei se eles vão retirar O... O Smart View Também aqui da... Da... Da Samsung UI, né? Mas nessa questão aqui Do Samsung Flow Configurações Ó Ele acaba funcionando Eu só tiro o Bluetooth Que tá automático E eu dou um desativar aqui ó Ele já some Certo? Só que tem um porém Como... Aqui ó Vincular ao Windows Eu coloquei Mas meio que não funciona É... Esse Quick Share É pra bateria Então O que que acontece Eu não tenho aqui Uma opção Que seja direta Tá? Então a gente vai voltar aqui ó Ó Para usar Valide sua identidade Usando o método De identificação Que você ativou Validar Vamos ver se ele abre Vou abrir aqui O aplicativo No celular E vamos ver Diz ali ó Desconectado Do PCGuru Como que eu faço Para conectar? Agora Ele mostrou Você recebeu Uma solicitação De conexão Agora funcionou Aí eu tenho que vir aqui No Smart View Para poder ver Receber e autorizar No celular Senão ele também não funciona O celular já deu A telinha pretinha aqui ó E se eu não clicar aqui na tela E não arrastar Pressione e arraste Ele já está funcionando Então é mais ou menos isso Desconecta Desativa por aqui Desativa Para validar a identidade Tem que baixar o aplicativo E abrir o aplicativo No celular Se ele não abrir Ele já não funciona Não detecta Porque daí você não precisa Ficar cadastrando de novo E para ver a tela Tem que clicar aqui em cima Dá para mexer no celular Por essa tela aqui gente Dá Ó Eu clico aqui Clico aqui ó Ó Estou mexendo pelo mouse Dá também Entendeu Só não dá para aumentar o volume né Volume meu Eu deixo no médio aqui Ah mas dá para Fazer aqui para cima Não Não dá Porque daí você vai ter que Puxar para baixo E mexer Porque os meus botões aqui São virtuais Dá para jogar desse jeito Que dá também Aí você configura No OBS Se você quiser Transmitir Aqui sobrepor Por que que sobrepor isso aqui Peraí que eu dei algum Beio louco aqui Smart View Peraí que É por que que ele está capturando a tela Era para sobrepor Boa pergunta agora Mas daí isso é Coisa do Olha lá Ele deu um delay De atualização E já Já está só a tela Não fiz nada Aqui ó Nas fontes Nas imagens Você tem que vir como Captura de jogo Tá Senão ele não Funciona Se você quiser colocar O Smart View Como captura De janela Ele Ele não Ele não entende Eu já tentei Fazer isso daqui E ele acaba Que ele não Não funciona Ele deixa o Samsung Flow Tem até duas telas Do Samsung Flow Mas é como Se fosse algo No Samsung Flow Como é que posso dizer Como se fosse uma tela Duplicada Porque um é o Samsung View Na verdade Ele não identifica Essa tela Ah Aqui ele não vai Sobrepor Então a tela Por que ele não vai Sobrepor É Enfim O OBS Para a captura Dele ali Demora um pouco Aí Agora Bom Enfim Ele não acha A captura de tela Tem que ser A captura de jogos Tá Senão não funciona Ali no tipo De fonte Do próprio Do próprio OBS Eu tentei fazer Pelo Power Mirror Tentei fazer Aquele esquema Do P2 De puxar um cabo verde E colocar no microfone Mas Querendo não Dá muito trabalho A qualidade De todos É a mesma Não Eu Não notei Uma Uma diferença Gritante Na questão Do Do desempenho Do Do jogo No celular Para mim No celular É bem de boa Velocidade Por não ser Que o seu Wi-Fi Esteja Com algum Tipo De problema E No computador A tela Ela tem um Delay Tá Ela tem Uma latência Tem um Lag Quando você Dá zoom Você aumenta A movimentação Pelo menos Ela É um pouco Eu tô gravando Em Full HD Mas a qualidade É em HD Ela fica Um HD Para vocês Ela fica Meio que Um granulado Na imagem Isso É normal Mas é o que tem Para hoje Se vocês quiserem Gravar com som No Samsung Flow Ou Samsung Flow Vocês realmente Vão precisar Tá fazendo A utilização Aí Desse programa Agora Se vocês não Querem som Vocês podem usar O A Power Mirror Vocês podem usar O Mobzen Mas todos Os programas Que eu testei Eles sofrem Com Algum tipo De problema De granulação Então não é Uma imagem Perfeita Dá para Aumentar Ali Não Tem que deixar Em modo tela Se você deixa Em tela cheia Você não consegue Dar alt tab E fazer navegação Em outros tipos De tela Tá Então isso É uma Uma questão Crítica Se você for Parar Para analisar Assim certinho Tá A galera Já tinha Meio que Reclamado Um pouco Sobre Esses problemas De Ah Eu consigo Tirar o som Mas eu perco Um pouco De qualidade De imagem Perde Só que Nosso celular Nossa É muito Bonita a tela Muito bonita A imagem A não ser Que você Transmita Por algum Método Sei lá Windows Live E daí O próprio Windows Live Consiga capturar O som Numa live stream E tal Porque Para mim Cara Compensa Deixar tudo No BS Entendeu Joga Para o computador A qualidade Fica um pouquinho Menor Fica Mas não tem Problema O resultado Final É que a pessoa Entenda E dê uma Olhada Em alguma coisa Por que eu digo isso? Porque eu queria Tentar jogar O League of Legends Summoners Rift Que vai sair Para o aplicativo Ou até O COD Mobile Eu queria ver Tentar transmitir Alguma coisa Para ver Se vai dar certo E tudo mais Sem fazer A tal Da utilização Do USB Só jogar Pelo Wi-Fi Enquanto o Wi-Fi Transmite E E joga A screen Ele recebe Dar e tudo mais Mas bom Vocês provavelmente Estão escutando O som Eu vou deixar No tal Agora Deixei no último Aqui para vocês Porque Eu já uso Um filtro Eu já uso Um filtro De som Para não deixar Tão alto Tão estourado Então vocês vão Escutar o som Mais baixo A última batalha Eu vou fazer Aqui Sem Eu falar muito Vamos ver Porque para mim O som Está bem alto Mas para vocês Está baixo Por causa do filtro Eu coloco Um filtro No BS Que ele reduz O som E deixa Um som Só de fundo Que é mais Que o suficiente Eu mesmo Não curto Esse som Esturadaço Que tem Nos jogos Nem no LoL Eu deixava Diminuído Bastante Assim Só para dar Uma chance Mas a princípio Se você tem Samsung E usa O Samsung Flow Tomara que eles Melhorem Futuramente Se vocês Conseguiram Usar O A Power Ou outro Sistema De Mirror Que conseguem Transmitir O som Me mande Os vídeos Do que Deu certo Para vocês Porque eu Testei O com P2 Testei O A Power Mirror Testei Mobzen Testei O Armory Testei Vários Testei Vários E nenhum Funcionou Então curta Compartilhe Se inscreve No canal O cara Me atacando Aqui Até o próximo Vídeo E fui Eu terminar Com esse ataque Não sei se eu vou Perder ou ganhar Mas é isso E esse vídeo Eu tive que fazer De volta Porque Infelizmente O que que aconteceu Eu precisei Realmente Fazer de volta Porque o vídeo Anterior Ele tinha Dado Problema Ele deu Problema Porque eu Não consegui Eu não Consegui Tava chovendo Muito E tava com Som Muito De ruído Assim Então Refiz Esse vídeo Nossa Alegria Vamos ver Se eu perdi Acho que eu perdi Puts Derrota Fazer o último Aqui Sem falar Nada Vamos ver Se eu consigo E O Esse vídeo Tempo Assim E Tchau Tempo E Tempo Federal E Eu acho muito burro o jeito que a inteligência artificial do Clash of Clans se comporta, cara. Vai bater no bonequinho e está apanhando para um monte do bicho. Então é isso, galera. Se vocês conseguiram fazer uma configuração diferente, postem aí, por favor. O link ou um jeito diferenciado, porque eu não consegui, então meio que falsei e o Windows Flow foi o último recurso. Windows Flow não. Samsung Flow foi o último recurso aí. Mas acho que não mais é isto. Certo. Tchau. 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 Tchau.